Abertura Fizeste tudo sem noção Quijeste dar lived a tradição O devico de similarity com futuro Mas fizeste gotismão Foi tudo em vão A superf various não é meu Conta-me o que é que oh 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 . Depois de tudo ouviste o fim Como é que me deixaste assim? Essa perfume não é que eu Eu tentei mas é por assim O problema não está em ti Não, não, não está em mim Essa perfume não é minha Sinceramente Você é mulher que andava Como a cabeça Só peça pelo perdão Estou triste e dormido Estou arrependido Não fez sentido Acharam que eu passe Eu nunca estava esta canção Apesar de tudo o que eu fiz Sempre te quis fazer feliz Bem-vindo sabe quem eu sou O sentimento não mudou Se a minha vida me demorou A dor do teu peito não passou Por isso é que eu peço o teu perdão Esse perfume não é meu Contém o que é que eu não sou o seu Depois de tudo ouviste o fim Como é que me deixaste assim? Esse perfume não é teu Eu tentei mas é por assim O problema não está em ti Não, não, não está em mim Esse perfume não é teu Só por afirma não implement thou Não diga no momento Não contained where I am Só por afirma não Só por afirma não ple telescopes Não appreciate me." O que é que não é essa de mim? O que é que é essa de mim? O que é que eu amo? O que é que eu amo? Não é só mais uma vez, não é só. O que é que eu amo? Obrigado.